Bom, hoje eu vou tirar uma dúvida aqui de vocês sobre o jogo Apex Legends, se dá ou não dá para você jogar no controle no Play 4 ou em algum outro videogame aí que você tenha, tá? Bom, eu pesquisei aqui para tirar essa dúvida de vocês, para você não precisar mais perder tempo e pesquisando sobre isso depois de ver esse vídeo aqui, então já deixa o like, se inscreve aí e bora lá. Bom, eu achei uma conversa aqui no Reddit, um cara reclamando aqui que se você joga no PC, o Apex, você consegue jogar aí usando o controle, porém se você está jogando no videogame aí, no caso aqui ele especificou o Play 4, não dá para você jogar usando mouse e teclado, né? Que é uma injustiça aí, na opinião dele. Então, no videogame você só vai conseguir realmente estar jogando usando o controle, tá? Ele não tem suporte aí para mouse e teclado. Então é isso, até mais.